Olá, olá meus amigos! Espero que todos estejam bem! Hoje, galera, estamos em Buffalo, New York, ok? Então, hoje eu vou ficar em este hotel, ok? Eu já estivei em este hotel antes e eu gostei. Eu estava aqui há alguns anos com meu pai e eu amo este hotel. Vocês vão ver dentro, ok? É um pão de dentro e você pode escolher uma sala com uma visão de pão. Vocês vão ver dentro, é um hotel muito bom, perto de tudo. Não está muito longe do Niagra Falls. Eu vou ver o Niagra Falls mais tarde também. Mas, enfim, eu escolhi este hotel porque estou aqui em Buffalo para hoje. Então, este é um ótimo hotel aqui na região. Ok? Eu vou mostrar vocês dentro, ok? Então, veja isso. E, por favor, não se esqueça de me dar um like e se inscrever no canal. Ok? Até mais! Até mais! Até mais! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí